Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A parte tática vai ser importante hoje. Quero ver quem vai ter a proposta mais ofensiva para essa partida. E o número 9, Patrick Belford. E o Manchester United está escalado para o jogo. Tem Dejel o gol. Casemiro vem para o jogo com Fred no meio. E ainda tem Weghorst comandando o ataque. Vamos lá, Caioba. Conta para a galera. Por que Red Devils? O apelido do Manchester United. O apelido foi copiado de uma equipe de rugby, o Salford, que fez um tour pela França em 1934. E foi chamado lá de Les Diables Rouge. O Manchester United gostou e resolveu adotar esse apelido. Adamos. Sem medo. A marcação cobre poeira. Aqui tem goleiro. Bela defesa. A marcação cobrou na área. A marcação cobrou na área. Caiô. Olha quem está arrebentando. O inglês Rashford. Ele é muito bom com a bola nos pés. É muito habilidoso. A expectativa é sempre de uma boa atuação. O árbitro confirma impedimento. Segue conduzindo no ataque. Atenção. Olha o gol. É gol. É gol. Para tirar o zero do placar do começo do jogo. O jogo. É gol. Saída de bola do Manchester United, que vai perdendo o jogo agora. Desce, olha, tem opção. Ah, e a marcação leva a melhor, fica com a bola. Bruno Fernandes, desarme limpo para ficar com ela sem falta. Beghorst, falta, Bruno Fernandes. Errou, ele perdeu, seria o empate do United. Era uma ótima oportunidade, Villani tinha que fazer. Tá aí, cartão amarelo. Decisão acertada, foi falta para cartão, não tem do que reclamar. Preciso, intercepta o passe. A bola sai pela lateral, é arremesso para o Manchester United. Shaw. Rashford recebe o passe. Opa, se enrolou ali com a pressão. Desce o time, carrega, no ataque. Cruzamento no segundo pau. Cortou o cruzamento, só parcialmente, segue o lance. Muito longe. Ela sai pela linha de fundo, o tiro de meta. O Manchester United perde a posse da bola. Passa errado. Vai carregando, dá para tocar. Para fora do gol. Subiu demais. Olha só, teve a falta e aí a arbitragem puxou o amarelo. Era para cartão, Caio? Acho que era sim. Acho que ele aplicou corretamente a regra. Palmas para ele. Cortou bem o passe. Dentou, de muito longe, para o gol. Passa longe, sem perigo. Veio a bomba de fora da área, o Caio. Arriscou de longe, pegou com força, mas faltou precisão. Essa não levou perigo. O United está até agora agradecendo a trave. Vilani, se entra. Quero ver, para empatar. Vai ganhando o campo. A batida. Carimba a zaga. Até agora, vitória. Parcial dentro de casa. Cara a cara para fazer. Gol! É do Manchester United. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E aí, bateu com categoria. Cara a cara. Só tirou. Linda bola colocada, que foi morrer no fundo do gol. O FIFA em forma. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Adão. Palmas para ele. Se antecipe, corta o passe. A marcação chegou forte. Ele se atrapalha. McKinney. Falta boa chance para ser chutada direta para o gol. Gol! Falta boa chance para sergle-segat rise. Gol! 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 Caioba, como é que é? Pra gastar o tempo segurando o empate em casa, no final do jogo? Estranho, né? Mas o time tá satisfeito. Eu acho que dava pra tentar ganhar o jogo. Pra fora! Que veneno da batida, Caio! Passou beijando o travessão, bateu consciente, levou muito perigo. Subiu a placa, três minutos mais. Deixaram a ponta aberta pro Manchester United, dá atenção. O Leeds tem espaço pra avançar pela ala, quero ver. Segue buscando um espaço. Salva, grande chance, desvia. Tá aí, o apito final encerrando a primeira etapa. Daqui a pouco tem mais bola rolando. Caiu a atuação dele, tá devendo no jogo de hoje. Com esses números aí na tela, ele tá pedindo pra ser substituído, Vilani. Tá finalizando pouco e o jogo tá empatado. Tá na hora dele aparecer mais na partida. Toca na bola o Manchester United. Começa o segundo tempo. Dá a dividida, limpa na bola. Carrego limpo, rouba a posse. Pode fazer pra desempatar. Perde a chance de passar a frente, Caio. Exatamente, Vilani. O jogo tá empatado. Não pode perder um gol desses. O jogo tá empatado. O jogo tá empatado. Todo mundo esperava uma vitória Até tranquila deles Mas a realidade é bem diferente Não estão conseguindo levar perigo Como os números mostram Direto para o gol Gol Travou Para vencer Até aqui Olha no replay Ele bagunçou a marcação adversária E claro que foi uma finalização consciente Mas eu acho que dava para pegar Aquele canto tinha que estar fechado De olho no placar 2 a 1 O United gira Na frente da área Buscando o espaço Mas a jogada é interrompida Melhor para a marcação O Rashford recebe Ótimo desarme Interrompe o ataque Alta marcada para o Leeds Alta marcada para o Leeds Falta O ataque era bom Ele chegou pesado Cartão amarelo Tá pendurado Vão jogar em cima dele Arriscou de longe Bateu para fora Bateu para fora E passou muito perto do gol Vilani Subiu uma placa Vai entrar sangue novo No time Preciso para cortar o passe Ela sai Ela sai Arrevesso para o Manchester United Martínez Shaw recebe Rashford Fred Bruno Fernandes Olha o gol de empate Isolou Tentou colocar Não deu para ele Caio A finalização saiu Completamente sem direção Vilani Faltou capricho 25 minutos Segundo tempo Tem muita coisa para acontecer Lá vem United para o ataque Dividida na bola Antony Conduz na moral para o ataque Perdem a bola Desperdiçam uma boa jogada É para fazer Mandou para fora É tiro de meta Placa levantada O técnico decide mudar a equipe A equipe desce para o ataque Que bola do Bruno Fernandes Toque para o Weghorst Não Quanta presunção dali Não dava para bater Caio Não tinha ângulo para o chute Acabou mandando Muito longe do gol Para mim Devia ter tentado Outro tipo de jogada 35 Segundo tempo 10 minutos Finais de tempo Regulamentar Quero ver Desce para o ataque Aparece opção É escanteio A defesa se fecha Como dá um gol agora Acaba com a chance do empate Vamos ver Saiu um escanteio Espalma para longe Que defesa Bola desarmada Ela sai Arremesso Faz o corte Para dentro Bloqueia a defesa Antony Tem jogo ainda Banchester United Com a posse de bola Tentando um empate Gol vai limpo Para acabar E o Suizão pegou uma falta E a falta é dura Ele já tem amarelo Subiu Saiu Passa sobre o travessão Que falta foi essa Caio Cobrança muito bem feita Vilani Um pouquinho menos de força E essa bola entrava É falta para o Leeds Sem rebote De defesa com segurança Do goleiro Recebe Show Com ela varane Bruno Fernandes Meteu por cima Bruno Fernandes Perdeu Foi mal Sobra campo Vem o contra-ataque Defesa desarrumada Defesa desarrumada Defesa desarrumada Quero ver Tem contra-ataque Não quis saber Não quis saber Não quis saber Isolou Valeu do goleiro Thatima Obrigado.